Boa noite, bem-vindos ao Ginásio Musical, eu sou o Augusto Giroto e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo fazer resumindo capítulo a capítulo o livro Harmonia, do Arnold Schoenberg. Por que eu quero fazer um resumo desse livro? Eu vi ao longo dos anos, dando aula ou fazendo cursos, etc., que esse livro aparece em praticamente toda a bibliografia de aula teórica. Todo mundo que fala que vai citar Harmonia fala desse livro, e fala, não, esse livro faz parte da bibliografia, etc. Só que acompanhando esses cursos, ouvindo o material do curso Sem Outer Feito, sabe quando você vê a noção geral do curso? Você percebe que nem sempre as pessoas leram esse livro que elas estão recomendando. Muita coisa que é criticada no livro, que o autor se opõe fortemente, continua sendo feita, continua sendo praticada. Então, eu tenho aquelas minhas dúvidas de que todo mundo que, de fato, recomenda esse livro tenha lido ele integralmente para ter uma noção do que, de fato, esse livro trata. E, como eu também sei que esse livro é uma leitura pesada, porque ele filosofa um monte, ele faz bastantes digressões, faz algumas comparações que, a primeiro momento, não fazem muito sentido. Então, eu quis fazer esse resumo de livros para que esse texto, que, de fato, é muito interessante, pudesse ser mais acessível e que as pessoas pudessem ter contato com esse material sem ter que passar pela maratona mental que é ler todos esses capítulos. Antes de a gente começar o resumo do livro, ou pelo menos dos capítulos que eu resumirei nesse episódio, eu queria falar um pouco sobre o porquê que citam tanto esse livro, ou porquê que eu acho que citam tanto esse livro. Ao meu ver, a importância desse livro é que ele pega os tratados de harmonia antigos, ou seja, como que antigamente se via a harmonia, e ele desenvolve essa metodologia para esticar as possibilidades de encalhamento de acordes. Então, falavam, por exemplo, as possibilidades de harmonia são essas, por causa disso, disso, disso. E aí ele fala, e o que ele pega no livro, a grosso modo, é se a gente mudar a forma que a gente vê isso aqui, a gente consegue expandir as possibilidades disso aqui para isso aqui. Então, a importância, acho que, histórica desse livro é essa ampliação da forma que se enxergava a harmonia, ou pelo menos a sistematização dessa ampliação, porque ela já tinha sido ampliada antes, só que não teoricamente. Uma coisa que o autor vive falando é que primeiro a música faz e depois se teoriza por cima. Então ele sistematiza essa evolução que a harmonia foi tendo ao longo dos séculos e ao longo de compositores e obras. Mas, porém, todavia, o que eu percebo também é que, didaticamente falando, as pessoas pegam como exemplo desse livro só a primeira parte dele, basicamente só a parte que ele fala sobre o campo harmônico maior. Essa é a parte do livro que não é a parte mais importante, porque nessa parte do livro ele está basicamente te ensinando a teoria antiga que era usada. Então ele está dando um pouco da visão dele sobre aquela harmonia que já era estabelecida, que já era usada. Eu vou chamar de harmonia antiga, digamos assim. E não pense em harmonia antiga como harmonia tonal, tá bom? Não quer dizer que tonal é antigo e atonal ou pós-tonal é novo. O que eu quero dizer é a forma com que se via a harmonia, que é a questão do encadeamento mais simples de acorde, do que os antigos chamavam de belo, digamos assim. E aí o que ele passa para a nova harmonia, que seria uma harmonia com a escuta um pouco mais aberta, tá? Então, como eu estava dizendo, essa primeira parte do livro é basicamente um resumão do que se falava da harmonia antiga e é isso que ele vai usar de base para a segunda e a terceira parte do livro. Eu vejo esse livro em três partes. Eu vejo a parte que ele fala de campo harmônico maior, como sei na parte da harmonia antiga, campo harmônico menor, que ele fala de um jeito bem diferente do que a gente costuma ver em conservatórios, em faculdades, etc. E a terceira parte é de modulação e relação entre tons. Então ele vai falar sobre acordes errantes, possibilidades de modulação para diversos outros lugares, menos convencionais, digamos assim, quais são as formas de se modular para suas partes e tal. Então, nesses vídeos, a princípio, eu penso em organizar como harmonia, harmonia 1, essa primeira parte da harmonia antiga, do campo harmônico maior, harmonia 2, a parte do campo harmônico menor, que é uma visão diferente do que normalmente a gente vê, e harmonia 3, basicamente modulações e acordes de 5, 6 notas, acordes errantes, é toda essa outra parte que é a parte mais rica do texto, que a gente não vê. Ao meu ver, esse livro não é para quem está começando a estudar harmonia. Normalmente colocam lá, conservatório X, a pessoa acabou de fazer dois anos de teoria, sei lá, acabou de aprender a ler teoria, de aprender a ler partitura, entender um pouquinho mais ou menos o que são escalas, o que são intervalos, e aí vai começar a harmonia. Esse livro não é para essa pessoa. Por quê? Porque o que esse livro faz é um debate sobre como se via harmonia, como se pensa a harmonia, e como pode ser uma nova forma de se enxergar isso. Então, se a pessoa não tem um conhecimento prévio de harmonia, ela não vai aproveitar tão bem esse livro. Ainda mais que eu não considero esse livro tão didático assim. Embora seja um livro didático, ele tem a pretensão de ensinar algo, ele não é tão claro, ele não é tão digerível, ele não é tão fast food, digamos assim. Porque você precisa ter uma ideia bem geral do que ele está falando. É como se você estivesse conversando com um colega seu. Então, você meio que tem que ter uma base do assunto para você entender o que ele está questionando, o que ele está criticando, etc e tal. É diferente, por exemplo, do livro de harmonia do Hindemith, que ele é cheio das regras, mas ele é um livro mais prático, tipo, faz isso, 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 não faz isso, não faz isso, não faz isso e acabou. Então, ele não é um livro que vai filosofar em cima, ele é um livro mais prático. Esse aqui ele vai filosofar muito em cima, ele vai questionar um monte de princípios que é dado como natural. Ele vai falar, será que isso é natural mesmo? Será que isso é, de fato, assim, tão certo, tão estrutural, assim, ou isso pode ser questionado, né? Então, o valor desse livro está nisso, está no questionamento e na contra-argumentação do que se dava como teoria. Bom, feita essa introdução de como vai funcionar a série de vídeos que eu vou fazer sobre esse livro, vamos começar. Para esse vídeo, eu vou fazer um resumo dos três primeiros capítulos do livro, que são discussões mais gerais sobre o ensino de música e sobre a visão da música que se tem, que se tinha naquela época, digamos assim. E, em sequência, a partir do quarto capítulo, que vai ser no próximo vídeo, ele começa, de fato, a botar a mão na massa e falar mais especificamente sobre harmonia. Por enquanto, são discussões preparatórias para o livro, digamos assim. O primeiro capítulo, ele se chama Teoria ou Sistema Expositivo. De forma bem resumida, esse capítulo, ele vai fazer uma crítica à existência de como... Ele vai fazer uma crítica de como a teoria da música é apresentada, como ela é tratada, ou como os músicos se relacionam com ela, digamos assim. Ele começa o capítulo falando, fazendo uma comparação até engraçada, sobre a existência de músicos práticos e músicos teóricos, digamos assim, com a existência do marceneiro. No livro inteiro, ele fala que o compositor é um artesão, que ele trabalha com material, só que o material dele é sonoro. E ele aponta que não faz sentido existirem músicos práticos e músicos teóricos, ou, por exemplo, mestre em harmonia, mestre em teoria, sendo que essa pessoa, ela não é um músico atuante, ele não compõe, ou ele não é um performer, não é um artista, né? Basicamente, ele fala basicamente só de... Basicamente, basicamente... Ele basicamente só fala de compositores, tá? Ele não fala muito de intérpretes, de cantores, de maestros. Ele fala como se artista fosse só compositor, digamos assim. Então, dentro desse recorte, não faz sentido existir um teórico que não compõe, ou que não seja um bom compositor. E o paralelo que ele faz é... Não existe um marceneiro que é só teórico, né? Eu não sei se isso não existe mesmo, mas ele aponta no livro que o marceneiro, ele é uma pessoa que trabalha o material, e toda a teoria que ele tem em volta da profissão é feita através da prática dele e dessa relação prática e teoria caminhando juntas, né? Que não faria sentido ter um marceneiro só teórico. E aí, disso, ele puxa uma crítica às aulas de teoria, né? Ele fala que o que se aprende através dessas aulas de teoria é muito pouco prático, e uma solução que ele dá para isso é a criação de um ateliê de compositores, digamos assim. Então, ao invés de você ficar ouvindo uma pessoa falar de como você conduz as vozes no seu encadeamento, dele, do mestre, né? do artista, compositor, ele chamasse os alunos para assistirem ele compondo na prática, assim como existe ateliê de pintura, ateliê de mercenaria, etc. Então, é o aluno aprendendo com o mestre fazendo o artesanato dele, digamos assim, né? E aí, ele faz essa ponta, e aí o que ele critica também é que essas pessoas que são teóricas, especificamente teóricas, elas precisam forçar algumas regras estéticas para elas validarem a posição delas na sociedade. Então, assim, a crítica que ele faz é basicamente, essa pessoa, ela não teve um prestígio como artista, então o que ela vai fazer? Ela vai tentar se pôr como um especialista em música baseado em leis teóricas e, através dessas leis teóricas, ela vai se validar como artista, mesmo não tendo uma produção artística, né? E aí, dentro dessa mesma crítica, ele desenvolve isso falando que essa teoria, ela é prepotente, porque ela se baseia em procurar leis eternas para a arte, né? que essas leis, elas vão acabar julgando o valor da obra de alguém. Só que essa teoria, ela falha porque ela busca essas leis ao invés dela só se contentar em se basear em leis naturais. Então, assim, a propriedade do som é isso, se você faz, tipo, quando você toca uma nota, vai acontecer isso acusticamente e acabou, né? Então, passar das leis naturais para tentar criar leis artísticas é a grande falha dessa teoria que a gente tem e que a gente usa até hoje, né? Aí ele faz a crítica aos teóricos que se aproveitam da teoria para estabelecer limites estéticos, então, usava essa teoria para falar que isso é belo, isso é feio, isso é certo, isso é errado. E aí, com todo esse contexto que ele fala dos músicos teóricos, digamos assim, ele fala que a música é cerceada pelos próprios professores. Então, é como se essa teoria que limita o senso estético ela limita a produção musical também. Então, os próprios professores de música fazem com que a arte da música seja limitada, que ela fique cercada por essas pessoas e ela não se expanda tão rápido quanto ela poderia se expandir. E aí, ele fala também que essa teoria ela deveria se basear em leis naturais e não tentar fazer leis artísticas porque as leis naturais elas não admitem exceções. Então, assim, o que é da natureza sempre vai acontecer de forma igual, o que é uma lei da natureza é uma lei da natureza, ela não admite exceções. E o que é lei artística, ou melhor, não admite exceções, porém, a arte ela é feita basicamente de exceções. Ele fala aqui é em cima das exceções que você faz arte. Então, que as tentativas de conduzir ao terreno da natureza, o terreno da arte, só vai resultar em fracassos. E aí, ele fala que assim, se você pega esse sistema da natureza, que ele está falando do caso da natureza dos sons, é como se, por exemplo, isso tudo fosse a natureza dos sons, aí, dentro disso, tem o que a teoria da música admite como bonito ou feio, como bonito. então, essa aqui é a lei teórica, essa aqui é a natureza dos sons. Ele fala que o que sobra, tirando todas as exceções, é apenas um sistema de ensino que é expositivo, ou seja, você fala sobre esse sistema, você expõe esse sistema, ele fala que esse sistema tem uma fundamentação lógica, que ele se sustenta, baseado nele mesmo, mas que esse sistema elimina as possibilidades do todo. Tem uma frase que é muito impactante dele, que ele fala aos diabos com todas essas teorias, se elas servem apenas como freios para o desenvolvimento da arte, e o único dado positivo que essa teoria pode ter é acelerar o processo para ensinar as pessoas a comporem mal. É muito ousado o que ele fala por aqui. Então, basicamente, o que ele fala nesse primeiro capítulo é isso, é essa crítica ao ensino da teoria e essa fundamentação teórica que não é natural, digamos assim, que é uma coisa artificial para formar uma bolha estética em volta da música. O segundo capítulo se chama O Método de Ensino de Harmonia. Nesse capítulo, ele está basicamente explicando como que o livro vai funcionar. Então, ele vai falando assim, qual o método de ensino de harmonia que eu vou utilizar no livro, basicamente. Ele começa o capítulo falando que ele reconhece que o ensino da composição em geral tinha que ser dividido em três partes, o ensino de harmonia, de contraponto e o ensino de formas, de estruturação formal de uma música. E é isso que eles já faziam nos conservatórios, nas escolas que ele está analisando. Só que ele fala que essa separação tem se tornado uma separação excessiva, pois a relação entre esses três assuntos é que gera o ensino da composição. Então, ele fala que existe um recorte, esse recorte já está sendo feito, que não é uma ideia dele, esse recorte, mas que esse recorte cada vez mais isola os assuntos e esses assuntos eles param de conversar entre si. É o mesmo problema que a gente tem atualmente em conservatórios e faculdades da separação de, por exemplo, das aulas de harmonia e percepção, ou das aulas de teoria, da aula de percepção ou da aula de teoria musical com a aula da harmonia, sendo que, na verdade, é tudo o mesmo assunto, só que são feitos recortes. E aí, a crítica que ele faz é que quando se recorta muito, o aluno acaba não aprendendo tão bem nenhum desses assuntos, porque o emaranhado deles é a correlação entre eles que vai garantir o domínio da composição ou, no nosso caso mais atual, o domínio do entendimento de teoria da música mesmo. Ele fala, porém, que, entretanto, o recorte é vantajoso para o domínio isolado da harmonia. Ou seja, ele fez a crítica primeiro de que esse recorte demais não vai ser vantajoso porque vai atrapalhar o ensino da meta principal que seria ensinar a composição, mas um certo recorte positivo porque te ajuda a focar em um assunto só. Ele faz um comentário falando que o ensino da harmonia por baixo cifrado vai ser descartado no livro porque ele ensina apenas a condução de vozes e ele fala que aprender a condução de vozes é uma tarefa secundária da harmonia. Esse é um erro que a gente também tem em conservatórios e faculdades aqui no Brasil que a gente ensina a harmonia principalmente na música erudita a gente ensina que a harmonia é basicamente condução de vozes. Então, as aulas de harmonia é basicamente aprender a não fazer quinta paralela e oitava paralela e espera-se que o aluno entenda a harmonia por isso. Mas, na verdade, ele fala que o principal da harmonia é que você consiga ser capaz de criar sequências de acordes eficazes levando a consideração as particularidades de cada acorde. Ou seja, a condução de vozes só é mais necessária quando ela é tratada junto com o contraponto e junto com a estruturação formal porque essa condução de vozes junto com o contraponto e a ideia de forma ela vai ser um pré-requisito para você estudar a composição. Então, se você quer isolar o ensino de harmonia a sua meta não deveria ser focar na condução de vozes mas na sequência de acordos eficientes digamos assim. Esse é um paralelo esse aqui é um comentário meu agora mas isso é uma coisa que atualmente aqui no Brasil eu acho que o ensino de harmonia popular faz melhor do que o ensino da harmonia erudita. Eu posso falar isso porque eu estudei as duas eu estudei bastante tempo a harmonia popular quando eu estava me formando em guitarra e eu entrei na faculdade depois de composição e comecei a estudar harmonia erudita digamos assim. na verdade é tudo a mesma coisa só que se chamam de formas diferentes algumas relações são consideradas coisas diferentes mas eu percebi que o músico erudito ele tem muito menos domínio da harmonia ou pelo menos o estudante de música erudita ele tem menos domínio da harmonia porque não é uma prática dele. O músico popular ele precisa entender a harmonia ele precisa entender o que cada acorde está fazendo lá e qual a relação entre eles porque é esse entendimento que vai garantir que ele consiga improvisar por cima naqueles acordes o músico erudito como a maioria das vezes ele não improvisa ele só toca um repertório o impacto do intérprete que o intérprete tem ao ao saber ou não a harmonia de uma peça é um pouco menor ou bem menor dependendo de como você considera em relação ao músico popular tá? fechando parênteses eles vão voltar para o livro aí ele vai falar que os primeiros exercícios desse livro são a expressão e definição de uma tonalidade mais cadências que é o que eu estou chamando de harmonia 1 e harmonia 2 porque ele vai fazer isso no modo maior e no modo menor ele fala depois que os exercícios finais do livro são os de abandono da tonalidade mais modulações que é a parte de harmonia 3 que eu vou conversar com vocês e ele vai encerrar o o livro o capítulo falando que esse livro ele não faz análise harmônica por quê? porque se o aluno ele tivesse capacidade de olhar uma obra e através da análise dessa obra ele conseguisse entender o discurso harmônico o ensino de uma matéria chamada harmonia ia ser necessário porque ele está tendo capacidade de olhar para uma peça pronta e já entender o discurso o ensino de harmonia ele é necessário para quem não consegue entender esse discurso olhando para a peça então você precisa enxugar as outras informações que seriam o contraponto e a forma para você conseguir focar apenas na harmonia e depois evoluir para esse passo o que ele entende como o que ele expressa como analisar o discurso de harmonia esse é um outro parênteses que eu estou fazendo o que ele entende como analisar a harmonia de uma peça não é o que a gente faz nas escolas de música que é basicamente achar qual o acorde que está sendo tocado naquele momento qual o grau e que inversão que está para isso isso não é exatamente a análise harmônica que ele está falando ele fala que a análise ele fala que esse tipo de análise harmônica de identificar acorde dentro das peças é completamente desnecessário ele fala que a análise harmônica ele deveria levar em consideração as relações de equilíbrio entre acordes e sucessões harmônicas ou seja dentro da minha peça se eu quero fazer com que dois temas tenham a mesma importância essa sequência harmônica ela está em uma relação de equilíbrio com esse tema essa modulação ela vai pesar a favor do primeiro tema ou melhor vai pesar a favor da primeira tonalidade a favor da segunda é uma modulação que equilibra as duas tonalidades então é completamente diferente do que a gente faz dentro da nossa do nosso estudo de harmonia aqui no Brasil tá bom com isso a gente termina o segundo capítulo e por fim para a gente encerrar nosso vídeo a gente tem o resumo do terceiro capítulo que se chama consonância e dissonância esse capítulo ele já introduz um pouco de como vai funcionar a lógica do livro dele que é baseando a nota considerando os harmônicos da série harmônica que aquela nota tem ele vai explicar o que é a série harmônica no próximo capítulo mas ele já antecipa isso então ele fala que tudo que existe de arte na música depende do som do ouvido e do mundo sensorial o que é isso som é o som como um todo ou seja você tem uma nota por exemplo aqui o dó e quando você toca essa nota você tem toda a série harmônica por cima dela que são os parciais que vão construir o timbre que vão construir as relações de consonância e dissonância entre as notas então o som como material total o ouvido que ele fala é o que o ouvido consegue entender desse som e da relação dentre os sons então seria aqui é difícil a gente tentar achar um sinônimo porque ele chama de ouvido aqui mas é como se fosse a sensação de repouso de tensão e relaxamento que o ouvido entende então por exemplo é como se fosse se agrada o ouvido ou se desagrada o ouvido é meio que nesse sentido que ele fala e o que ele chama de mundo sensorial seria aquelas notas que teoricamente a gente não entende é como se fosse a relação entre sons que a gente não entende como que o ouvido não consegue captar se é agradável ou desagradável se é confortável ou se é tensa mas que a gente absorve no corpo digamos assim o mundo sensorial seria tipo que a gente entende no nosso subconsciente ou que a gente entende no no corpo então qual que é essa relação que ele está falando o som é tudo que tem no som é a natureza em si o ouvido basicamente o que ele fala por exemplo a relação entre sons vai ser consonante quando o ouvido conseguir entender parte dessa série harmônica sendo em relação a parte dessa série harmônica ou seja os primeiros harmônicos de cada nota vão ser responsáveis por a gente estabelecer essa sensação de consonância e dissonância as notas acima os harmônicos acima dessa primeira escuta que o nosso ouvido não entende tão bem eles vão ser percebidos como timbre e como deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui mas são absorvidos pelo subconsciente e percebidos como timbre o timbre seria esse mundo sensorial que ele está falando e aí o que ele está falando que na verdade a ideia de consonância e dissonância ela é ensinada como se fossem coisas opostas então a consonância ela não é o oposto da dissonância não é tipo uma coisa que é consonante não vai ser sempre consonante uma coisa que é dissonante vai ser sempre dissonante ele fala que essa relação ela é gradual e não substancial ou seja substancial seria isso é consonante isso é dissonante ele fala que é gradual porque é como se fosse do mais consonante até o mais dissonante ou seja os harmônicos que estão mais as notas que tem mais harmônicos em comum seriam mais consonantes e aos poucos essa relação vai sendo cada vez mais diferente e vai dando mais sensação de dissonância então é uma relação gradual de forma que essas relações vão se transformando de uma para outra do que substancial fixa tá essa discussão ele volta no fim do livro tá ele faz bastante ele fala bastante sobre isso é só um foreshadowing digamos assim do que ele vai fazer mais pra frente bom com isso a gente termina o resumo dos três primeiros capítulos do livro que são mais debates do que aulas de harmonia mas são capítulos interessantes pra gente entender como que o autor ele pensa o restante do livro tá isso aí espero que vocês tenham gostado esse vai ser o primeiro vídeo esse livro ele é bem longo ele é bem pesado tem capítulo tem vídeo que eu consigo juntar mais de um capítulo tem vídeo que eu não vou conseguir de jeito nenhum que eu vou precisar de um vídeo inteiro pra falar só de um capítulo eu tô prevendo que vai dar por volta de uns 30 vídeos pra reduzir pra resumir tudo bem resumido tá então aqui é aquele momento que eu peço pra vocês me ajudarem compartilhando deixando like comentando comentar é importante porque mostra que o vídeo ele tem relevância tá então deixa um comentário fala o que você achou de interessante se você quiser perguntar alguma coisa se achou que alguma coisa não ficou tão bem explicado eu posso tentar desenvolver melhor em texto e é isso aí então a gente se vê no próximo vídeo que a gente começa a ver um pouco mais do que ele chama de harmonia antiga até a próxima o que ele chama de harmonia antiga